Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos e todas as notificações, deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal rapaziada, obrigado a todos de verdade pelo apoio, Dudu, Jayalook, Kante, Mike, Tavim, qual MC você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, tamo junto, é nóis, não esqueça de deixar aqui nos comentários o MC que você mais gosta de assistir aqui no canal, tamo junto, é nóis.